E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre seguro-saúde e viagens agora nesse período de pandemia. Vou começar esse vídeo falando sobre as regras para voltar para o Brasil. Você que está visitando Orlando, que está visitando Califórnia, que está visitando Paris ou qualquer outra cidade no exterior, quando você tiver que retornar para o Brasil, você vai ter que fazer novos procedimentos. A gente já vem falando isso aí desde quando as fronteiras reabriram. E quais são esses procedimentos? Fazer o teste de Covid, pode ser o PCR ou pode ser o antígeno. Se for o PCR, tem que ser feito até 72 horas antes do horário do embarque. Se for antígeno, 24 horas antes do horário do embarque. Além disso, você tem que apresentar o comprovante da vacina. E, além disso, você tem que preencher a declaração de saúde do viajante. Essa questão do comprovante da vacina já teve uma confusão danada com relação às crianças. Vocês estavam pedindo para crianças a partir de 5 anos, depois mudou para 12 anos, depois voltou para 5 anos, depois voltou para 12 anos. O Ministério da Saúde não sabe o que quer. Mas agora, neste atual momento em que esse vídeo está indo ao ar, a regra é que pessoas acima de 12 anos precisam apresentar o certificado da vacinação completa. E se as crianças não foram vacinadas ainda, no retorno para o Brasil, precisam fazer ali uma quarentena de 14 dias. Ou então fazer um teste depois de um determinado momento para ver se ainda estão com Covid ou não, se estão com Covid ou não. Enfim, tem ali todas essas regrinhas que estão relatadas aqui com mais detalhes no nosso blog. É só acessar aqui no primeiro comentário o link que a gente está deixando para você poder ver todas essas regras certinhas e também todos os links para os órgãos oficiais onde essas informações saíram. Mas por que eu estou falando disso tudo? É só uma introdução para o que vem depois. Porque quem está fazendo viagens agora, enquanto ainda não foi decretado o fim da pandemia, pela OMS, essas pessoas estão sujeitas sim a pegarem Covid durante a viagem. E aí, se você pega Covid nos Estados Unidos ou no exterior, que seja, o que você tem que fazer? Qual é o procedimento que você tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente sempre teclou aqui na tecla de que não é para vocês viajarem sem seguro saúde em hipótese nenhuma. Principalmente em viagens para os Estados Unidos, onde a saúde é muito cara. Não existe hospital público, qualquer procedimento que você vai fazer num hospital ou num médico ou numa clínica, esses procedimentos são pagos. Então é muito importante você viajar com o seguro saúde com uma cobertura boa. Não só uma cobertura boa, mas agora nesse cenário de pandemia, com uma cobertura para Covid. Porque se você pega Covid na viagem e você precisa de uma internação, precisa de um atendimento médico, precisa de uma medicação durante a viagem, o seu seguro precisa ter ali a cobertura para Covid para que você não precise arcar com essas despesas no exterior. Então, primeiro passo, viajar com o seguro saúde com uma boa cobertura. Segundo passo, viajar com o seguro saúde com uma boa cobertura e com cobertura para Covid. E o terceiro passo é agora um produto novo que as seguradoras estão oferecendo, que é o seguro com extensão da sua permanência no exterior para casos de Covid. Então vamos supor que você está nos Estados Unidos e você precisa fazer o seu teste de Covid para voltar para o Brasil. Você está lá viajando numa boa, vida normal igual já está nos Estados Unidos, nem parece que tem pandemia, mas você está com Covid, mas você nem sabe que você está com Covid porque você está assintomático, não está sentindo absolutamente nada, mas obrigatoriamente você precisa fazer esse teste para voltar para o seu país. E aí no dia que você faz o teste, o teste vem positivo. O que vai acontecer? Você não vai poder embarcar. E aí todas essas despesas, e aí o que você tem que fazer? Você tem que prolongar a sua hospedagem, você tem que prolongar o seu aluguel do carro, você tem que ter mais dinheiro para você se alimentar ali pelos dias que você vai ficar a mais nos Estados Unidos. E algumas seguradoras passaram a oferecer seguro para isso. Ou seja, se foi detectado que você tem o Covid, você vai precisar estender a sua permanência no exterior, a seguradora tem ali alguns itens exclusivos onde ela vai fornecer uma quantia exata para hospedagem e para outras coisas, como a extensão do seguro também, de um modo geral, enfim. Tem todas as cláusulas certinhas para você poder ter ali essa extensão e estar coberto pelo seguro de alguma maneira para que você não arque com 100% dessas despesas. Porque tem gente, a gente já teve clientes aqui, que tiveram uma despesa quase que o dobro da viagem. Fizeram duas viagens em uma, só porque no final testaram positivo e ficaram testando positivo, testando positivo, testando positivo. E estenderam ali a viagem quase que por duas semanas até o teste dar negativo novamente e elas poderem voltar para o Brasil. Então, ninguém quer ter essa despesa extra. Se você puder ser auxiliado pelo seguro de alguma forma, nem que eles paguem parte dessa despesa extra, já está ajudando, né? Então, não viajem sem essas três coisinhas aqui que a gente falou nesse vídeo. Seguro com uma cobertura alta, seguro com cobertura para Covid e seguro com extensão para Covid, tá? São hoje as coisas mais importantes para quem está fazendo uma viagem para o exterior. E o Rumo Orlando também é uma agência de viagem. A gente pode providenciar esse tipo de seguro para você. O nosso fornecedor passou a oferecer recentemente esse novo produto e é claro que a gente já está oferecendo para todo mundo que está viajando a partir de agora. Para você solicitar a sua cotação para esse tipo de seguro ou para qualquer outro, é só fazer a sua solicitação no link que está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Não viaje sem, porque isso é muito importante. A despesa médica nos Estados Unidos não é brincadeira. Você pode receber aí na sua casa uma continha de 30 mil, 60 mil, 100 mil ou até mais do que isso facilmente. E eles cobram mesmo, porque a gente já recebeu. Então, a gente já tem vídeos aqui mostrando e falando sobre esse assunto para vocês. Não é papo de vendedor, não é papo de quem está vendendo o seguro saúde. É porque acontece realmente e não queira receber essa conta, porque dói no bolso e dói no coração. ninguém quer que isso aconteça. Então, conte com a gente para providenciar esse produto aí para vocês. É só pedir aqui a cotação no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique aqui em inscrever-se ou se você já é inscrito e chegou até o final desse vídeo, comenta aqui. Eu cheguei até o final para a gente saber que você está por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!